Esse é o segundo vídeo do Forró Fest, o Rodeio e Emoções na Arena, onde você confere agora a equipe Sabino Randeiros, uma boiada de ótima qualidade e de primeira se apresentando na Arena do Forró Fest. Todas as imagens captadas pela equipe do Cadillac Reality você confere agora, aqui. Então deixe seu like, compartilhe esse vídeo e comente o que você está achando do nosso trabalho. Então, sem muita delonga, bora pro vídeo! O trinta do jeito é o Gustavo Lima, é homem de artista, é um ator que o mestrado, um toro pra ele é o Anjo Mano, o era da nossa abertura, ele se conhecia da madrugada Petrobras, é o Gustavo Lima, a nossa abertura que ele não conhecia a resposta, é isso aí! Aplausos! Na sua telinha, o boiadeiro de Jaú, o grande Gustavo Lima, o campeão da Expo Agro do ano de 2024, se apresenta na Arena do Forró Fest, montando todo o anjo mal da boiada, do nosso amigo Juan, Olha que beijinho chato, pulando pra frente, dando bastante tranco na mão do Gustavo, mas o Gustavo é um campeão experiente, menino que vem ganhando bastante prêmio aí no cenário dos rodeios americanos. Parabéns para o Gustavo Lima, que fez essa linda apresentação, obtendo a nota de 77 pontos do Forró Fest. Rodem de emoções na Arena! Música E no replay o meu amigo e companheiro Thiago Venanço, grandão, olha só, olha que rapado Que esse boi deu, Touro Trem Fantasma, pelo amor de Deus, daí vem assombrando a vida dos peões E o Thiagão deu um pequenininho de cedo ali pra parar no boi, mas o Thiagão é um cara alto Um cara de um porte físico mais alto, então é complicado parar numa boiada menor, uma boiada ligeira Uma boiada de genética que vem se destacando no cenário dos rodeios americanos Touro Trem Fantasma, hoje o Thiagão vem ao chão, está tudo certo, está pronto para outra e aí, olha que é o Daniel nesse! Mais um milho que trabalha na nossa festa! Ele foi campeão nesse dia de cassema, de início do Ronaldo Gerais! Ele vai dar para o escuro também, a que é o povo doense! Ramei, eu sou Izaia, eu vou levar a sua direção pra vocês! O que é isso? Anderson Jackson no Toro Lobo Solitário, olha que boi pesado de corda, esse Toro tá em vico, levou o Anderson ao chão e infelizmente a nota zero, mas tá tudo certo, tá pronto pra outra, Toro Lobo Solitário, uma máquina de ferro, rapaz que pranchado que esse Toro deu, hein? Luz Luz Lange, ele já vai se desculpar, é um raro Aristondias que vem ali, com aquela pesada, com o cara, alcançou uma boiada do meu amigo Juan, ele já vai em cima da batalha, vai pra essa forma, vai ter essa desculpa pra ele, Aristondia, o monoteiro tá pronto, o banheiro deu condição, vai né, já que não passou por isso, o Banheiro de Sala, olha que cobre! Olha só esse tourinho aí, olha o resisto, aquela marca de chapéu famosa, esse touro veio rodando aí, entrou na contramão do Halliston Dias, ele se perdeu um pouquinho ali na roda, o boi veio engolindo ele, puxando ele pra frente, jogando ele pra fora da roda, e infelizmente não deu os 8 segundos, um touro pesado, já chegou, o Mike chegou de fly, segurança pro cowboy, e já tá pronto pra outra, o próximo Forró Fest. Passando para ele, para ele, é o Luan Velocinho, é o Luan Velocinho, é o Luan Velocinho, vem em cima da máquina, um touro pesado para ele, ele é o Luan Velocinho, ele é o Toro de Neve, 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 o outro Toro pulando pra frente, explodindo, caçando o jeito de rodar, vai entrar ali na mão, ou na contra, não sei, não decidiu ainda, e despachou o boiadeiro que veio ao solo no Forró e um boiadeiro muito forte, pula pra frente, mas dando muito tranco na mão do cowboy, tirando de posição, um animal de excelente qualidade, boiada, los aventureiros do meu amigo Juan, vai de Massachusetts, é a moçada lá da Marta Sweeney, veio pular lá na Filadélfia, uma grande máquina de punta, de parabéns o Luan. Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti